E eu já emendo aqui, Olores, porque teve um outro caso que também foi solucionado. Agradeço muito a sua participação. Vou falar novamente aqui com a delegada, porque outro caso também foi solucionado, né, de outra vítima. O que aconteceu nesse caso, Doutor? Esse caso foi o caso de uma senhora de 58 anos. A princípio, essa senhora teria desaparecido no domingo, teria ido visitar uma irmã na zona rural, né, do município de São Domingos. E ao retornar para a sua casa, ela veio andando pelas estradas. Era cerca de uns 20 quilômetros da residência dela, mas ela veio uma parte do percurso caminhando e ela... Aparecimento. Na mesma segunda-feira, né, elas apareciam no domingo. Na segunda-feira, por volta das 19h30, o corpo foi encontrado por familiares e amigos que procuravam justamente nessa estrada onde ela teria passado ao lado da estrada em um morro, com sinais de violência. Essa vítima estava com sangramento na região do rosto, da cabeça, e com a peça íntima dela, a calcinha dela, arrancada, rasgada, fora do corpo. E aí nós iniciamos um trabalho investigativo. Por coincidência, no mesmo dia que o corpo foi encontrado, porém, antes de encontrarmos o corpo, uma pessoa foi presa, que depois descobrimos que se tratava, na verdade, do autor desse crime, ele foi preso por um outro crime, pelo crime de furto. E aí, quando nós percebemos que o local, esse rapaz já era conhecido pela prática de crimes na região, já começamos a direcionar a investigação para a hipótese de ter sido ele. E aí nós fomos ouvindo, a Polícia Civil foi diligenciando no sentido de ouvir várias testemunhas, diversas outras diligências investigativas, e em menos de uma semana do crime, a Polícia Civil conseguiu levantar a informação de que ele havia assumido a autoria desse crime dentro do presídio para um colega de sala, de cela. Nós estivemos lá, tomamos o depoimento dessa testemunha, que confirmou para a gente que ele havia realmente assumido a autoria. Nós o interrogamos e ele confessou com detalhes a prática desse crime. Por que é que ele fez isso? Segundo ele, ele estava muito drogado, a vítima ainda agonizando, ainda com vida, tentando se levantar, ele a arrastou para um morro que fica na lateral da estrada. Sobre esse morro, a vítima teria caído novamente, quando ele passou a abusar sexualmente dela. Ele chegou a arrancar a calcinha dela, a estuprá-la. Após o estupro, ele abriu a bolsa que ela trazia, subtraiu do interior dessa bolsa um aparelho celular e 50 reais dessa vítima. Saiu, deixou ela lá ainda com vida, mas já agonizando. Quando o corpo foi encontrado no outro dia, ela já estava morta. Responde por feminicídio? Não, ele não responde por feminicídio, a princípio ele não foi indiciado por feminicídio, porque o feminicídio ele tem duas hipóteses. Uma hipótese em que há um vínculo entre o autor e a vítima, que seria uma hipótese de violência doméstica, que não é o caso. Ele pensou primeiro em roubá-la, depois é que ele evoluiu para o estupro. Então assim, a princípio ele foi indiciado pelo crime de latrocínio, que é o que popularmente se conhece como roubo seguido de morte, e também pelo crime de estupro de vulnerável. Vulnerável por quê? Como ele mesmo falou, ele a agrediu, a deixou em uma situação de extrema vulnerabilidade, porque ela não tinha mais condição nenhuma de oferecer nenhum tipo de resistência e passou a estuprá-la, após ela estar com a resistência totalmente tolida. Por isso ele responde por esses dois crimes. Eu agradeço muito a sua participação e estou horrorizada com os detalhes desses dois crimes que nós trouxemos agora. É simplesmente assim, estarrecedor você pensar que um ser humano tem uma capacidade de fazer uma coisa dessa. A gente fica até... Complicado, né, Ariane? Primeiro assim, a gente fica chocado, mas ao mesmo tempo tão feliz por ver a competência dos policiais, da delegada, que coordenou essas investigações. Dá um orgulho danado a gente ver, assim, quando a gente vê que o policial, que o delegado, que a delegada, no caso aí que eles entraram com cabeça para esclarecer esse caso, parabéns aí. Obrigado, Ariane. Parabéns aí à delegada e os policiais envolvidos nessa investigação.